Como assim? Você não concorda? Pois é, amiga, mas agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu não vou mais escolher um por cara, não. Vou escolher pelo signo, porque eu tô cansada de me enferrar com esses trastes. Não, amiga minha me passou esse blog. Ah, ela disse que é muito bom, que ela dá muitas dicas. Vou fazer o seguinte, eu vou assistir aqui, aí mais tarde eu te falo o que eu achei. Qualquer coisa eu te passo o link depois, se eu gostar. Ah, tá bom. Tchau. Como fazer pra conquistar um ariano? Ariano é o primeiro signo do zodíaco. E por ser o primeiro, eles gostam de ser o primeiro em tudo. É o signo do poder. Eles odeiam ser contariados. Arianos gostam de briga, gostam de discussões. E gata, infelizmente, não duram em relacionamentos. São muito famosos, gostam de sexo. E gostam de muita gente assim, na cama, um negócio assim bem... Você tá entendendo? É um negócio de putaria. Gosta de putaria, tá? Os arianos são uns babacas interesseis. Essa é a verdade. Touro é um signo maravilhoso. Se um cara de touro se apaixonar com você, ele vai te cobrir de joias, de presente. É o signo da ostentação. Eles gostam de ostentar. Tem muita comida, muita joia, muita roupa, muita coisa cara. É muito bom ter um taurino. Mas depois que você tiver metido em um relacionamento com ele, eles se mostram totalmente psicopatas, possessivos, agressivos. Ele vai te torturar, querer acender o Facebook, querer acender o teu celular, vai manipular a sua vida, vai te perseguir. Possivelmente até te amarrar. Em algum canto aí, deixar você num matagal. Na verdade, os taurinos têm esse nome touro, por causa de alguma coisa, né? Alguma coisa aí. É um cuzão teimoso. É isso que os taurinos são. Bom, pra conquistar o signo de gêmeos, ou seja, saiba que o geminiano é um tagarela. Ele adora conversar. Ele gosta muito de conversar. Na verdade, o geminiano, ele absorve as coisas muito rápido, certo? Mas depois que ele absorve, ele não gosta de se aprofundar. Ou seja, modis, sim. Vibrador, não. Certo? E ele é bipolar. O que ainda é pior. Ou seja, hoje ele pode estar te amando. Amanhã ele pode estar amando tua amiga, outra pessoa, qualquer outra coisa, mas não você. Certo? Na verdade, o geminiano é um chato que gosta de aparecer. Bom, o câncer, o canceriano, ele é um chorão. Ele chora por causa de tudo. Se você não quiser dar fepeca pra ele, ele chora. Se você disser qualquer coisinha pra ele, ele chora, 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 mas chora. Como chora o canceriano, certo? Ele é uma pessoa muito ligada à família. Ou seja, gata, se ele morar com a mãe e for filho único, é filho esqueça, viu? Ele vai lhe trocar pela mãe dele. Sempre. Sempre vai lhe trocar pela família. E é uma pessoa, assim, muito, muito sensível. Fala através de música. Adora conversar com você através de música. Manda música. Todo sentimental. Faz chantagem por causa disso, viu? Gosta de fazer chantagem emocional por causa disso. Usando esse chorinho, esse mimimi. Ou seja, é um idiota temperamental. Bom, o Leonino, ele é muito generoso, certo? Ele odeia crítica, adora se sentir poderosos, elogiados. Eles gostam de ser bons em tudo que faz. Ou seja, eles acham que eles são os melhores fazendo sexo. Vocês não são. Tire isso da cabeça de vocês. Da cabeça de baixo. Da cabeça de baixo. Eu tô falando da cabeça de baixo. Porque com a de cima as pessoas não pensam, né? Então vamos lá. Se o Leonino precisar ir com a festa e ele tiver que vender a mãe dele pra comprar uma roupa, ele vende. Pra chegar lá na festa com a roupa e ser elogiado. E assim é o Leonino. É um egoísta pau no cu. O virginiano. Gente, que povo mais é você? Eles são muito organizados. Tem mania por limpeza. Não gostam de nada fora do lugar, certo? E são hipocombíacos. Sem ter doença nenhuma. Às vezes eles acham que vão ficar doentes e a tomar logo remédio. E se você falar, reclamar disso aí, eles acham ruim. Ficam com raiva de você. Acham que é ofensa, certo? Eles são o tipo de homem que se você estiver na cama com ele e estiver com a axila e você está debilada, ele manda você se levantar e depois voltar. Ou seja, no primeiro encontro, gata, toma um banho de álcool e reza. Pede a Deus pra ele não encontrar nenhuma catinha em você. Porque se ele encontrar, ele risca um fósforo e manda te queimar. Ou seja, o virginiano é uma puta neurótica. É outra coisa. Legenda Adriana Zanotto